Olá, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste áudio para dormir, eu te convido a atrair riqueza e prosperidade através de decretos mentais. Deus enviou este áudio para você entrar em sintonia definitiva com o dinheiro para que a fortuna entre de maneira abundante em sua vida. Escute este áudio dormindo por pelo menos sete noites consecutivas e veja o que acontece. Comece fechando seus olhos agora. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas, você vai começar a atrair o melhor para sua vida. Sua vida vai começar a funcionar melhor dia após dia. Apenas escute este áudio e você verá que as coisas vão começar a fluir para você, porque Deus simplesmente tem o melhor para você e você só precisa permitir que Deus a entregue. para Deus entregar dinheiro, fortuna e riqueza, você precisa acreditar que tudo é seu pôr direito. Vá dormindo, vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer, Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme, escuta essas palavras e acredita. Você nasceu para ter sucesso e este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para derramar toda a riqueza que você merece. Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Se Deus criou toda essa riqueza, ela é sua pôr direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite. Você escuta minha voz e relaxa. Você se sente bem e todas as noites você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo e quanto mais ouvir este áudio, mais Deus vai te abençoar. Com este áudio você terá abundância, riqueza e prosperidade. O melhor do universo deve chegar em sua vida. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em mente, tudo o que sempre quis, é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está hoje decretando que você será o primeiro milionário da sua família. Você será a primeira milionária da sua família. Esse dinheiro vai te ajudar tanto a ser feliz. Esse dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade e tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você. Você apenas relaxa, confia e acredita no poder de Deus. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar pela minha mensagem. Ouça esta mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Você vai viver uma vida incrível em poucos dias. Você terá um sono muito agradável esta noite e, enquanto dorme, está atraindo abundância para a sua vida. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a manifestar a abundância, a riqueza e a prosperidade, a harmonia e a bem-estar. Relaxe a sua mente. Relaxe o seu corpo. Acalme-se. Está tudo bem. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Todos os seus objetivos serão seus. Você vai melhorar em todos os aspectos. A cada dia tudo vai melhorar. Tudo vai ficar melhor para você. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute bem. Você terá dinheiro ilimitado, dinheiro infinito. Você vai poder comprar a casa dos seus sonhos. Você vai poder comprar o carro dos seus sonhos. Você vai poder comprar as roupas que sempre quis. Tudo será fácil de conseguir, porque Deus derrama hoje em sua vida a energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda sua família vai viver excelente. Toda sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis e nem vai olhar o preço. Você vai poder ir ao shopping e comprar o que quiser, com um sentimento de alegria, de abundância, sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. E você vai se sentir tão feliz com isso, porque todo este dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Você vai poder comprar tudo o que quiser, basta ouvir este áudio todos os dias. Dormindo, você vai usar a lei da atração em seu favor. Este áudio será a vitamina do seu dinheiro. Este áudio será a sua vitamina do sucesso. Você vai triunfar, eu acredito. Você apenas tem que ouvir este áudio todos os dias, porque este áudio é o seu tratamento natural de enriquecimento pelo poder da mente. Seu estado natural de ser é a riqueza abundante. Você vai acreditar dia após dia que Deus realmente quer que você seja rico. Você vai encontrar sinais que confirmam que Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua riqueza. Dormindo, você vai receber riqueza em abundância. Esta mensagem atinge o fundo da sua alma. Estas palavras atingem o fundo da sua mente. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ter riqueza. E este áudio estimula o seu imã natural de dinheiro. Dormindo, você vai trazer riqueza para sua vida. Dormindo, você vai viver em abundância. Dormindo, você terá prosperidade. Dormindo, você terá harmonia. Dormindo, você vai viver o bem-estar. Você vai viver muito bem. Tudo vai acabar muito bem. Dia após dia, sua vida vai melhorar. Tudo já está melhorando para você, acredite. Tudo vai ficar bem para você. Você melhora e melhora em todos os aspectos da sua vida. Tudo continua melhorando dia após dia. Eu repito, você escuta este áudio e tudo vai continuar a melhorar dia após dia. A sua vida vai continuar melhorando. Você atrai dinheiro enquanto dorme. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. Você terá abundância total. Você terá acesso a riqueza ilimitada. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter muito dinheiro. Você será feliz com sua família. Você terá o suficiente para dar uma vida boa para os seus pais. A sua família vai viver com dignidade. Dormindo, sua inteligência aumentará. Dormindo, sua inteligência está aumentando cada vez mais. Sua inteligência dará instruções de como criar dinheiro a partir de ideias lucrativas. Este áudio vai te ajudar a estimular o seu poder de atração. Porque o universo vai te mandar o melhor. Sua inteligência vai melhorar. Sua tomada de decisão vai melhorar. Sua capacidade mental vai melhorar. Sua energia vai melhorar. Vai aumentar a sua conta bancária. Vai aumentar a sua conta poupança. Você terá muito dinheiro em casa. Você terá muito dinheiro na sua carteira. Você terá mais do que o suficiente. Você vai viver em paz. Tudo o que você precisa fazer é ouvir este áudio todas as noites. E isso vai estimular o melhor para você e para sua vida. Este áudio ativa a capacidade natural de gerar riqueza. Você dorme e se torna um imã de dinheiro. Você atrai dinheiro porque Deus quer e Deus abençoa o seu dinheiro nesta noite enquanto você dorme. Amanhã quando acordar você vai se sentir melhor. Você vai viver melhor. Você vai acabar melhor porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ter sucesso. Amanhã quando acordar tudo vai funcionar muito bem para você. Amanhã quando acordar você vai sentir uma alegria dentro de você. Amanhã quando acordar você vai ter a certeza de que Deus está te abençoando. Amanhã quando acordar você sentirá a abundância de Deus invadir a sua vida. Amanhã quando acordar você sentirá a fortuna de Deus invadir a sua vida. Amanhã quando acordar você sentirá a prosperidade de Deus invadir a sua vida. Tudo ficará melhor dia após dia. Essa mensagem é o canso mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. Ouça-me todos os dias e você terá abundância, riqueza, fortuna, prosperidade. Sua vida vai melhorar em todos os aspectos. A sua vida está melhorando em todos os aspectos, eu acredito. Dia após dia está tudo melhorando em seu favor. Dia a dia você está melhorando em tudo. Já está funcionando. Este áudio já está fazendo efeito. O dinheiro está a caminho. Você terá dinheiro ilimitado. Deus está te abençoando com dinheiro aqui e agora. E você simplesmente toma posse. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Durma feliz. Durma feliz. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. 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 Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Durma bem, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem, durma bem, durma em paz, durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas, você vai começar a atrair o melhor para a sua vida. Sua vida vai começar a funcionar melhor dia após dia. Apenas escute este áudio e você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus a entregue. Para Deus entregar dinheiro, fortuna, riqueza, você precisa acreditar que tudo é seu pôr direito. Vá dormindo. Vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme. Escuta essas palavras e acredita. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para derramar toda a riqueza que você merece. E Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Se Deus criou toda essa riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite. Você escuta minha voz e relaxa. Você se sente bem e todas as noites. Você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir este áudio, mais Deus vai te abençoar. Com este áudio você terá abundância, riqueza e prosperidade. O melhor do universo deve chegar em sua vida. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em mente, tudo o que sempre quis, é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. Há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está hoje decretando que você será o primeiro milionário da sua família. Você será a primeira milionária da sua família. Esse dinheiro vai te ajudar tanto a ser feliz. Esse dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você. Você apenas relaxa, confia e acredita no poder de Deus. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar pela minha mensagem. Ouça esta mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Você vai viver uma vida incrível em poucos dias. Você terá um sono muito agradável esta noite. E enquanto dorme, está atraindo abundância para a sua vida. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a manifestar a abundância, riqueza e prosperidade. Harmonia e bem-estar. Relaxa a sua mente, relaxa o seu corpo. Acalme-se. Está tudo bem. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Todos os seus objetivos serão seus. Você vai melhorar em todos os aspectos. A cada dia tudo vai melhorar. Tudo vai ficar melhor para você. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute bem. Você terá dinheiro ilimitado. Dinheiro infinito. Você vai poder comprar a casa dos seus sonhos. Você vai poder comprar o carro dos seus sonhos. Você vai poder comprar as roupas que sempre quis. tudo será fácil de conseguir, porque Deus derrama hoje em sua vida a energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda a sua família vai viver excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis e nem vai olhar o preço. Você vai poder ir ao shopping e comprar o que quiser, com um sentimento de alegria, de abundância, sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. E você vai se sentir tão feliz com isso, porque todo este dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Você vai poder comprar tudo o que quiser. Basta ouvir este áudio todos os dias. Dormindo, você vai usar a lei da atração em seu favor. Este áudio será a vitamina do seu dinheiro. Este áudio será a sua vitamina do sucesso. Você vai triunfar, eu acredito. Você apenas tem que ouvir este áudio todos os dias. Porque este áudio é o seu tratamento natural de enriquecimento pelo poder da mente. Seu estado natural de ser é a riqueza abundante. Você vai acreditar dia após dia que Deus realmente quer que você seja rico. Você vai encontrar sinais que confirmam que Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua riqueza. Dormindo, você vai receber riqueza em abundância. Esta mensagem atinge o fundo da sua alma. Estas palavras atingem o fundo da sua mente. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ter riqueza. E este áudio estimula o seu imã natural de dinheiro. Dormindo, você vai trazer riqueza para a sua vida. Dormindo, você vai viver em abundância. Dormindo, você terá prosperidade. Dormindo, você terá harmonia. Dormindo, você vai viver o bem-estar. Você vai viver muito bem. Tudo vai acabar muito bem. Dia após dia, sua vida vai melhorar. Tudo já está melhorando para você aprender. Tudo vai ficar bem para você. Você melhora e melhora em todos os aspectos da sua vida. Tudo continua melhorando dia após dia. Eu repito, você escuta este áudio e tudo vai continuar a melhorar dia após dia. A sua vida vai continuar melhorando. Você atrai dinheiro enquanto dorme. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. Você terá abundância total. Você terá acesso à riqueza ilimitada. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter muito dinheiro. Você será feliz com sua família. Você terá o suficiente para dar uma vida boa para os seus pais. A sua família vai viver com dignidade. Dormindo, a sua inteligência aumentará. Dormindo, sua inteligência está aumentando cada vez mais. Sua inteligência dará instruções de como criar dinheiro a partir de ideias lucrativas. Este áudio vai te ajudar a estimular o seu poder de atração, porque o universo vai te mandar o melhor. Sua inteligência vai melhorar. Sua tomada de decisão vai melhorar. Sua capacidade mental vai melhorar. Sua energia vai melhorar. Vai aumentar a sua conta bancária. Vai aumentar a sua conta poupança. Você terá muito dinheiro em casa. Você terá muito dinheiro na sua carteira. Você terá mais do que o suficiente. Você vai viver em paz. Tudo o que você precisa fazer é ouvir este áudio todas as noites. E isso vai estimular o melhor para você e para a sua vida. Este áudio ativa a capacidade natural de gerar riqueza. Você dorme e se torna um imã de dinheiro. Você atrai dinheiro porque Deus quer e Deus abençoa o seu dinheiro nesta noite enquanto você dorme. Amanhã, quando acordar, você vai se sentir melhor. Você vai viver melhor. Você vai acabar melhor porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ter sucesso. Amanhã, quando acordar, tudo vai funcionar muito bem para você. Amanhã, quando acordar, você vai sentir uma alegria dentro de você. Amanhã, quando acordar, você vai ter a certeza de que Deus está te abençoando. Amanhã, quando acordar, você sentirá a abundância de Deus invadir a sua vida. Amanhã, quando acordar, você sentirá a fortuna de Deus invadir a sua vida. Amanhã, quando acordar, você sentirá a prosperidade de Deus invadir a sua vida. Tudo ficará melhor dia após dia. Essa mensagem é o alcanço mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. Ouça-me todos os dias e você terá abundância, riqueza, fortuna, prosperidade. Sua vida vai melhorar em todos os aspectos. A sua vida está melhorando em todos os aspectos, eu acredito. Dia após dia, está tudo melhorando em seu favor. Dia a dia, você está melhorando em tudo. Já está funcionando. Este áudio já está fazendo efeito. O dinheiro está a caminho. Você terá dinheiro ilimitado. Deus está te abençoando com dinheiro aqui e agora. E você simplesmente toma posse. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar 70 mil vezes 7. Você é um imã poderoso de dinheiro. A benção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Todas as noites, dormindo e preenchendo a sua mente com as palavras certas, você vai começar a atrair o melhor para a sua vida. Sua vida vai começar a funcionar melhor dia após dia. Apenas escute este áudio e você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você. E você só precisa permitir que Deus a entregue. Para Deus entregar dinheiro, fortuna e riqueza, você precisa acreditar que tudo é seu por direito. Vá dormindo. Vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O Universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme. Escuta essas palavras e acredita. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Você está abrindo seus caminhos nesta noite. Para derramar toda a riqueza que você merece. E Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Se Deus criou toda essa riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite. Você escuta minha voz e relaxa. Você se sente bem e todas as noites você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir este áudio, mais Deus vai te abençoar. Com este áudio você terá abundância, riqueza e prosperidade. O melhor do universo deve chegar em sua vida. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em mente, tudo o que sempre quis, é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. Deus, há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está hoje decretando que você será o primeiro milionário da sua família. Você será a primeira milionária da sua família. Esse dinheiro vai te ajudar tanto a ser feliz. Esse dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você. Você apenas relaxa, confia e acredita no poder de Deus. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar pela minha mensagem. Ouça esta mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Você vai viver uma vida incrível em poucos dias. Você terá um sono muito agradável esta noite. E enquanto dorme, está atraindo abundância para a sua vida. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a manifestar a abundância, riqueza e prosperidade. Harmonia e bem-estar. Relaxa, relaxa sua mente, relaxa seu corpo. Acalme-se, está tudo bem. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Todos os seus objetivos serão seus. Você vai melhorar em todos os aspectos. A cada dia, tudo vai melhorar. Tudo vai ficar melhor para você. Deus vai enviar muito dinheiro quando você menos esperar. Me escute bem. Você terá dinheiro ilimitado. Dinheiro infinito. Você vai poder comprar a casa dos seus sonhos. Você vai poder comprar o carro dos seus sonhos. Você vai poder comprar as roupas que sempre quis. Tudo será fácil de conseguir. Porque Deus derrama hoje em sua vida a energia da riqueza ilimitada. Você dará um ótimo estilo de vida para sua família. Toda a sua família vai viver excelente. Toda a sua família vai viver muito bem. Você terá tanto dinheiro que poderá comprar tudo o que quiser. Tudo o que quiser comprar no mercado será possível. Você vai comprar tudo o que sempre quis e nem vai olhar o preço. Você vai poder ir ao shopping e comprar o que quiser. Com um sentimento de alegria, de abundância. Sabendo que Deus tem mais dinheiro disponível para você. Você vai poder comprar as viagens que sempre quis. Você vai conhecer tantos países incríveis. Você vai poder realizar todos os seus sonhos materiais. E você vai se sentir tão feliz com isso porque todo este dinheiro que receber será abençoado por Deus. Deus te dará tanto dinheiro que você jamais imaginou. E vai ser tão bom ser uma pessoa rica. Você vai poder comprar tudo o que quiser. Basta ouvir este áudio todos os dias. Dormindo, você vai usar a lei da atração em seu favor. Este áudio será a vitamina do seu dinheiro. Este áudio será a sua vitamina do sucesso. Você vai triunfar, eu acredito. Você apenas tem que ouvir este áudio todos os dias. Porque este áudio é o seu tratamento natural de enriquecimento pelo poder da mente. Seu estado natural de ser é a riqueza abundante. Você vai acreditar dia após dia que Deus realmente quer que você seja rico. Você vai encontrar sinais que confirmam que Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua riqueza. Dormindo, você vai receber riqueza em abundância. Esta mensagem atinge o fundo da sua alma. Estas palavras atingem o fundo da sua mente. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ter riqueza. E este áudio estimula o seu ímã natural de dinheiro. Dormindo, você vai trazer riqueza para sua vida. Dormindo, você vai viver em abundância. Dormindo, você terá prosperidade. Dormindo, você terá harmonia. Dormindo, você vai viver o bem-estar. Você vai viver muito bem. Tudo vai acabar muito bem. Dia após dia, sua vida vai melhorar. Tudo já está melhorando para você. Acredite. Tudo vai ficar bem para você. Você melhora e melhora em todos os aspectos da sua vida. Tudo continua melhorando dia após dia. Eu repito. Você escuta este áudio e tudo vai continuar a melhorar dia após dia. A sua vida vai continuar melhorando. Você atrai dinheiro enquanto dorme. Este áudio começa a melhorar cada vez mais as suas crenças. Você terá abundância total. Você terá acesso à riqueza ilimitada. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter muito dinheiro. Você será feliz com sua família. Você terá o suficiente para dar uma vida boa para os seus pais. A sua família vai viver com dignidade. Dormindo, a sua inteligência aumentará. Dormindo, sua inteligência está aumentando cada vez mais. Sua inteligência dará instruções de como criar dinheiro. A partir de ideias lucrativas. Este áudio vai te ajudar a estimular o seu poder de atração. Porque o universo vai te mandar o melhor. Sua inteligência vai melhorar. Sua tomada de decisão vai melhorar. Sua capacidade mental vai melhorar. Sua energia vai melhorar. Vai aumentar a sua conta bancária. Vai aumentar a sua conta poupança. Você terá muito dinheiro em casa. Você terá muito dinheiro na sua carteira. Você terá mais do que o suficiente. Você vai viver em paz. Tudo o que você precisa fazer é ouvir este áudio todas as noites. E isso vai estimular o melhor para você e para a sua vida. Este áudio ativa a capacidade natural de gerar riqueza. Você dorme e se torna um imã de dinheiro. Você atrai dinheiro porque Deus quer e Deus abençoa o seu dinheiro nesta noite enquanto você dorme. Amanhã quando acordar você vai se sentir melhor. Você vai viver melhor. Você vai acabar melhor porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ter sucesso. Amanhã quando acordar. Tudo vai funcionar muito bem para você. Amanhã quando acordar. Você vai sentir uma alegria dentro de você. Amanhã quando acordar. Você vai ter a certeza de que Deus está te abençoando. Amanhã quando acordar. Você sentirá a abundância de Deus invadir a sua vida. Amanhã quando acordar. Você sentirá a fortuna de Deus invadir a sua vida. Amanhã quando acordar. Você sentirá a prosperidade de Deus invadir a sua vida. Tudo ficará melhor dia após dia. Essa mensagem é o alcanço mais profundo da sua mente subconsciente. Essas palavras positivas atingem as profundezas do seu cérebro. Ouça-me todos os dias. E você terá abundância, riqueza, fortuna, prosperidade. Sua vida vai melhorar em todos os aspectos. A sua vida está melhorando em todos os aspectos. Eu acredito. Dia após dia está tudo melhorando em seu favor. Dia a dia você está melhorando em tudo. Já está funcionando. Este áudio já está fazendo efeito. O dinheiro está a caminho. Você terá dinheiro ilimitado. Deus está te abençoando com dinheiro aqui e agora. E você simplesmente toma posse. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. Enquanto você dorme, todo o seu dinheiro vai se multiplicar setenta mil vezes sete. Você é um irmão poderoso de dinheiro. A bênção de Deus vai multiplicar a sua riqueza nesta noite. Durma bem. Durma em paz. Durma feliz. 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 Você vai começar a atrair o melhor para a sua vida. Sua vida vai começar a funcionar melhor dia após dia. Apenas escute este áudio e você verá que as coisas vão começar a fluir para você. Porque Deus simplesmente tem o melhor para você e você só precisa permitir que Deus a entregue. Para Deus entregar dinheiro, fortuna e riqueza, você precisa acreditar que tudo é seu por direito. Vá dormindo, vá relaxando e vá acreditando que Deus tem o melhor para você. Deus vai abençoando a sua vida financeira nesta noite. Relaxe o seu corpo e a sua mente e deixe-se levar pela minha voz. Este áudio enviado por Deus trará o melhor para a sua vida. Você vai usar a lei da atração em seu favor. O universo vai enviar dinheiro e abundância enquanto você dorme. Você nasceu para vencer. Deus te colocou neste mundo para ter uma vida incrível. Você dorme, escuta essas palavras e acredita. Você nasceu para ter sucesso. E este áudio vai fazer com que você obtenha tudo o que sempre sonhou. Você está abrindo seus caminhos nesta noite para derramar toda a riqueza que você merece. E Deus quer que você seja rico. Você aceita isso como uma verdade. Se Deus criou toda essa riqueza, ela é sua por direito. Deus tem o melhor para você. Você dorme muito feliz esta noite. Você escuta minha voz e relaxa. Você se sente bem e todas as noites. Você vai sentir vontade de ouvir este áudio de novo. E quanto mais ouvir este áudio, mais Deus vai te abençoar. Com este áudio você terá abundância, riqueza e prosperidade. O melhor do universo deve chegar em sua vida. Lembre-se que tudo o que sonha, tudo o que você tem em mente, tudo o que sempre quis, é possível. O Deus do impossível torna hoje em realidade todos os seus sonhos. Deus, há tantos milionários neste mundo. Por qual razão você não teria o direito de ser o primeiro milionário da sua família? Deus está hoje decretando que você será o primeiro milionário da sua família. Você será a primeira milionária da sua família. Esse dinheiro vai te ajudar tanto a ser feliz. Esse dinheiro vai te permitir fazer tantas outras pessoas felizes em sua vida. Você vai conseguir ter muito dinheiro. Você já está no caminho da felicidade. E tudo o que você quer é possível. Tudo o que você sonha é possível. Depende de você e o universo vai enviar tudo para você. Você apenas relaxa, confia e acredita no poder de Deus. Quanto mais acredita, mais Deus te abençoa. Quanto mais escuta este áudio dormindo, mais Deus te abençoa. Você se deixa levar pela minha mensagem. Ouça esta mensagem e deixe-se levar por estas palavras positivas. Você vai viver uma vida incrível em poucos dias. Você terá um sono muito agradável esta noite e, enquanto dorme, está atraindo abundância para a sua vida. Se você ouvir este áudio todos os dias, você vai começar a manifestar a abundância, riqueza e prosperidade. Harmonia e bem-estar. Relaxa sua mente. Relaxa seu corpo. Acalme-se. Está tudo bem. Relaxa sua mente. 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 Obrigado.